Na gringa, tão falando bastante que o Bills é um dos personagens mais quebrados do Dragon Ball Spark In Zero. E diversas pessoas fora do Brasil estão jogando com o Bills e fazendo vídeos com o Bills. Então hoje eu resolvi testar o Bills nas ranqueadas online no Dragon Ball Spark In Zero. Quero ver se ele realmente é muito bom ou é apenas um mito. Vamos ver. Pra começar o vídeo da melhor maneira seguinte, rapaziada, eu estou aqui com o Bills na partida ranqueada solo pra gente conseguir testar ele, na real, pra tentar testar ele e ver se ele realmente é muito apelão nas partidas solo, né galera? Então vamos lá, então eu já vou lutar aqui contra um Tenshinhan. Nem vi qual é o ranque desse cara, mas ele já me pegou aqui no counter. Então eu tenho que ficar ligeiro aqui, porque os caras que jogam de Tenshinhan, mano, gostam de usar um Kikoron, hein galera? Toma. Opa! Opa! Ai! É, galera, ia ser cinema se eu conseguisse. Calma. Que isso, Bills? Opa! Tá, galera? Tá. Eu vou ter que rushar, não vou deixar ele jogar, galera. Beleza. Vamos. Tamo, tamo legal, tamo legal, tamo legal, galera. Entrei no Spark. Beleza. E... Opa! Ele usou a imagem remanescente, galera. Tá? Essa imagem remanescente aqui tá dando uma complicadinha, não vou mentir. Olha isso. Tá. E... Agora eu vou pegar, galera. Vou pegar o Ultimate do Bills, mano. Pô, o Bills ele é bem roubado, porque ele consegue entrar no Modding Spark muito rápido, né? E o Ultimate dele também, mano. Olha o Ultimate dele, galera. O que me salvou essa partida aqui foi o Ultimate. Olha o jeito que ficou a vida aqui do Tenshinhan. Aí ele vai cair lá no chão, eu carrego praticamente tudo, ó. E já era, galera. Nossa, olha. Praticamente, mano. Esse Tenshinhan aqui... Galera. Praticamente já era, mano. Olha lá. Já era, galera. Tipo, muito tranquilo jogar com o Bills. Ele é realmente muito roubado. Só que pra gente tirar a prova disso, eu vou jogar mais uma partida. Pra gente realmente ver se foi sorte de principiante ou se o Bills é muito roubado. Mas a minha primeira opinião é que ele é muito roubado, galera. Ele entra no Spark muito rápido. Os combo é muito bom. E o Ultimate é maravilhoso. Encontramos mais uma partida online e essa eu quero ver, galera. Porque eu vou jogar contra um Godito Super Saiyan 4. Que é um dos personagens mais apelões aqui do modo... E é um dos personagens mais apelões do Dragon Ball Spark in Zero. E eu acho que ele é o personagem mais usado aqui na ranqueada solo, galera. Quase sempre eu jogo aqui contra esse cara, mano. Não contra essa pessoa, né? Tipo, contra... Opa. Contra esse personagem que é bem absurdo, né? Então é por isso que eu não posso deixar ele crescer, galera. Porque se eu deixar esse bicho aqui se crescer, mano... Opa. Nossa, mas o Bills, ele é realmente roubado, galera. Opa. Tá. Ai, mas olha esse Godita, galera. Tá, agora vai ser uma batalha de igual pra igual, mano. Sai das minhas costas. Opa. Ai. Beleza. Cinema, galera. Cinema, galera. Tá. Ih, ele vai entrar no Spark também? Tá, mas aqui o do Bills, mano, é usar um combinho e já usar o Ultimate, velho. Vamos lá que eu vou arrancar muita vida dele. E eu tenho que tomar cuidado, mano, pra ele não me pegar no Spark também. Porque se ele me pegar no Spark, galera... Aí complicou. Mas eu vou deixar a vida dele ali, ó. Tô com uma hotbar a mais de vida. Enquanto ele vai caindo... Ih. Ele caiu rápido, galera. Tá. Opa. Tá. Não posso deixar o Spark nele, galera. Porque... Se ele me pegar no Spark aqui, galera... Pode complicar... É. Pode complicar a paradinha. É, isso que era o meu medo. Mano, eu achei que eu ia conseguir evitar, velho. Ai, pegou. Nossa, a minha vida agora vai ficar delicada da delicada, rapaziada. Mas mesmo assim eu tô com mais vida do que ele. Beleza. Ó, ele vai usar de novo? Escapa, escapa. Por favor, escapa, 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 escapa. Nossa. Ai, o que que é isso? Tá, galera. Vou tentar pegar, mano. Não tô nem aí. Tô no desespero, velho. Eu não entendi. Foi nada que aconteceu. Se eu não me engano, o do Bills tem que desviar. Não dá pra proteger, galera. Não dá pra defender. Tem que desviar. É. Ele não sabia disso, galera. Não dá pra defender do do Bills. Que coisa roubada, galera. Sempre vai acertar. Você tem que desviar. Você é obrigado a desviar. Porque é indefensável o poder do Bills. Tá. Conseguimos jogar duas ranqueadas solo com ele. E conseguimos vencer as duas. Porque o Bills realmente é muito roubado. Tanto que eu subi de rank usando o Bills. E lembrando, galera. Se você tá gostando desse tipo de vídeo. Deixa o seu like. Que ajuda muito o crescimento do canal. Vamos tentar hypar. Se não for inscrito, inscreva-se e ativa o sininho. Porque eu posto vídeo todos os dias. E assim você não perde nenhum. Comenta bastante aí pra gente engajar o vídeo, galera. Vamos parar de enrolação e vamos pro segundo teste do Bills. O segundo teste vai ser um pouco mais difícil. Que no caso vai ser jogar uma ranqueada de batalhas PD. Que no caso é pontos de batalha. Onde só o Bills é 10 pontos. Ou seja, ele pega metade dos meus pontos. Mais do que a metade. Então eu tive que fazer uma equipe bem pequena. E uma equipe mais ou menos pra estar testando o Bills. O bom é que o foco vai ser totalmente o Bills. Eu vou jogar pelo Bills. A Videl e o Goku criança tá ali só pra completar o time. Porque eu tenho que ter pelo menos uns dois personagens ali. Pra conseguir jogar com o Bills. Porque o Bills vai ter a missão de levar uns três, galera. Olha a dificuldade, mano. Se o Bills não levar pelo menos dois personagens. Vai complicar o meu lado. Esse vai ser o desafio. Tentar levar pelo menos dois personagens com o Bills. Já encontrei aqui, então, a minha primeira partida aqui de PD. Jogando contra o Instinto Superior. Então o cara também não está com o time cheio. Mas o problema é. Eu tô com a Videl, galera. Então a Videl vai ter que tankar um pouquinho esse Instinto. Arrancar o máximo de vida possível. Derrotar eu já não sei. Derrotar é mais complicado. Mas arrancar muita vida é o que eu vou tentar com essa Videl aqui. Tanto que a Videl só... Nossa, o Goku já quebrou o chão. Que ignorante. A Videl só tá no time, galera. Pra tentar... Olha esse Instinto, mano. Opa. Beleza. Vamos. Ai. Beleza. Nossa. Esse Instinto aqui, galera, desviando aqui, é muito embaçado, mano. Vamos dar... Ai. Beleza. Tá. Eu vou tentar juntar três, galera. Por que eu vou tentar juntar três? Pra usar a imagem remanescente, mano. Ai. Calma. Tá. Ele usou o Sparkle. Eu usei também, galera. Opa. Beleza. Aqui ele não desvia, galera. Aqui ele não desvia. Ai. Que isso. O jogo me roubou. Nossa, galera. O jogo me roubou, mano. Nossa. Ah, galera. Aqui o jogo me roubou, hein. Beleza. Bom que pelo menos ele não acertou. E a Videl já fez a missão dela de arrancar muita vida, galera. Porque, olha isso. Ela tá acabando com esse Goku, mano. Vamos, carrega. Beleza. Vamos, carrega mais um pouco aqui. Nossa, o Goku não tá tancando, galera. O Goku não tá... Nossa, ele nem gastou a minha imagem remanescente, galera. Vai entrar no Spark? Tá. Não, agora vai ter que vir imagem remanescente. Eu não usei à toa, né. É, eu usei a imagem remanescente à toa, galera. Eu usei e nem funcionou. Mas, pelo menos, o Goku tá com uma vida. E o Bios vai entrar pra missão dele, galera. Ih, ele vai ativar o instinto completo. É, agora vai dar uma complicada. Mas, agora, galera, é a hora do Bios, mano. Mostrar pra que ele veio, galera. Nossa, ele recuperou vida? Ah, que absurdo. Ah, que absurdo. Eu não sabia que o instinto recuperava vida, galera. Nossa. Agora complicou, hein, Bios. A missão do Bios aqui, galera. Opa. A missão aqui do Bios, mano. Tá, ele entrou no Spark de novo. Que velocidade pra entrar no Spark, galera. Vamos. Ah, ele vai usar. É, esse plano aqui, gente. Talvez não deu tão bom, né? Porque eu já peguei um instinto superior que tá acabando com o Bios. Mas, mano, eu vou ter que acabar com esse instinto. E jogar muito. Nossa, mas aqui vai complicar demais. Olha a vida do Bios. E não carregou nem o veredito da destruição, velho. Beleza, ele vai errar, né? Vamos. Vamos. Beleza. Tá. Consegui acabar com ele. Tá, tem que... Cadê o outro? Tá, pelo menos eu entrei no Spark, galera. Nossa, o... É o... É o Butter. Ele tá aqui, mano. Tá. E... Tá, aqui não vai dar. Aqui não vai dar, galera. Aqui não vai dar. Mano, eu espero que ele não cancele meu golpe. Mas espero que não, hein. Solta, solta. Nossa, galera. Não, esse jogo aqui me roubou duas vezes, mano. Não, esse jogo aqui me roubou duas vezes, galera. Primeiro com a Videl errando. E agora com o Bios errando na frente dele, mano. É, o plano de jogar com o Bios, galera. Meio que foi por água abaixo, né? Então vamos pelo menos me bufar aqui. E vamos lá, Goku. Ele entrou no Spark. Beleza. Opa. Toma. Beleza. Ai. Tá, galera. Aqui eu vou tomar esse Ultimate, esse pá, hein. E eu nem sei se é Ultimate, mas... É, eu acho que é Ultimate, galera. Se o Jesse aparecer, é Ultimate. Não, não apareceu. Então não era Ultimate. Nossa, mas... Aqui gosta, galera. De entrar no Spark, hein. Opa. Beleza. Tá, galera. Vambora. Só tá complicado de eu acertar a minha imagem remanescente, velho. Ah, eu usei o errado. Era pra usar a imagem remanescente agora. Beleza. Eu usei o errado, galera. Beleza. Ele entrou no Spark. Tá. Tá, ele vai usar o dele? Vamos. Nossa, ele foi chegando perto de mim. Ainda bem que eu consegui usar a imagem remanescente. Mas que não me ajudou em nada. Opa. Não reclamo mais não, galera. Não reclamo mais da imagem remanescente. De novo. Beleza, imagem remanescente. Me salvou, galera. Nossa, agora pra eu ganhar esse daqui, velho. Vai ser muito difícil. Mestre Kami. Deve ser o último dele. Mas olha a minha vida. Cadê esse Mestre Kami? Achei. Tá, tá. Ele tá bem ali, galera. Opa. Ah, aí eu vacilei, galera. Eu fiquei preso ali no bloco. E perdi a partida online, cara. Bom, galera. Esse teste já não deu certo com o Bills. Eu vou ter que jogar mais uma vez pra tirar a conclusão. Porque eu creio que o jogo me roubou, galera. O jogo me roubou, mano. Não é choro, não. O jogo me roubou. Rapaziada, encontrei aqui a segunda partida online. Eu vou jogar contra um caos. Então o cara tá com o time cheio, galera. Porque o caos, se eu não me engano, é dois pontos. Se ele já começa com dois pontos, ou ele tá com um personagem muito forte, que nem eu tô com o Bills. Ou ele vai tá com um time cheio. Mas eu arrisco que ele tá com um time cheio, galera. Então vambora lá. A minha missão, então, com a Videl... É levar esse caos, né, galera? Vamos lá, né? Eu acho a Videl muito boa pra combo, galera. Boa. Ih, já vamos tentar pegar aqui, né? Com reforço. Ah, que isso, jogo. Deu tempo assim dele se recuperar, galera? Vamos. Tá, galera. Vambora. Carrega um pouco. Ih. Tá. Ele se regenerou? Galera, eu acho que ele se regenerou. Vai. Ah, agora ele defendeu, eu vi. Eu vi ele defendendo, galera. E o Zon ainda é uma imagem remanescente, velho. Tá. Vamos, já levei aqui a primeira. Pan, é time cheio, galera. Ele tá com o time cheio. Vamos. Pô, é mãe contra filha, né? Ai. Pai. Boa. Consegui desviar. Aqui, galera. É mãe contra filha. Vambora, então. Você tentou pegar na sua mãe e vai tomar aqui agora. Tá. O bom que a Videl já vai fazer o trabalho dela de tirar um personagem e arrancar muito a vida de outro. Mas esse cara, com certeza, tá com o time cheio, galera. Cara, eu acho que eu já vou testar o Bills, mano. Ah, eu ainda não consigo trocar. Beleza. Ah, ele foi malandro usando essa biquinha. Ah, e pegou também, galera. Eu achei que não ia pegar, mano. Ah, que da hora! O bichinho do Dragon Ball GT, o Gil. Que zica, galera. Será que agora eu consigo trocar? Consigo. Vambora, então, galera. Bills. Vamos colocar... Opa. Tá. É, eu não posso... Isso daí não pode acontecer, galera. Isso aí não pode acontecer, galera. O Bills entrar no campo de batalha e a Pan tirar muito a vida dele, mano. Isso não pode acontecer, galera. Isso daí realmente não pode. Beleza. Aqui eu vou ter que clicar muito, 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 sem usar reforço, galera. Vambora, carrega bastante. Ah, ele tá com imagem remanescente, galera. Beleza. Ai. Vamos. Ah, que counter bobo. Beleza. Você achou que ia usar ali de novo, né? Veredito da destruição. Ah, então ele não tá com o time cheio, não, galera. Ele não tá com o time cheio, não. Cadê esse aqui? Achei. Achei. Tá bem ali esse aqui. Tá. Ah. Fugindo. Tá, agora vai pegar, galera. Agora não tem como não pegar. Vamos acabar com a vida dessa Kefla, mano. Acabar com a vida. Porque ela vai estar com a vida cheia e o Bills não. Agora é hora de virar o jogo. É isso. Vamos virar o jogo, galera. Tá, virei o jogo. Vambora. Tá, agora vamos carregar tudo. Tá ali, hein? Me olhando? Se você tá me olhando... Hum... Nossa. Fiz certinho, galera. Ah, ele acha que vai ficar carregando. Ah, agora aí eu paguei de bobo, né? Ele vai ficar tentando fazer isso, galera. Nossa, que dano! Tá, Preula. Tá, e agora que você não tem essa skill aí? E agora... Ah, agora você vai pegar counter, né? Oxi, e a Jirobe? Nossa, galera. E a Jirobe, mano. Ai. Galera, esse Jirobe, se ele juntar seis ali pontos, ele vai usar a semente dos deuses. Vamos. Tá. Então tem que acabar com esse Jirobe antes dele pegar seis pontos, galera. Vamos. Ah, esse counter bobo. Ai, galera, caí. Eu caí. Quando eu der essa ruxadinha aí, ele vai ficar spamando essa skill do Jirobe, mano. Ele vai carregar pra tentar soltar de novo. Pra tentar não, ele vai soltar de novo. Olha que spammer feio, mano. Nossa, galera, que spammer feio. Beleza, vamos lá. Imagem remanescente. Ih. Que isso, Videl? Tava entrando no Spark e desistiu? Vamos. Vai. Eu acho que não vai pegar, galera. Sendo bem sincero. Pegou! Nossa, eu jurava que ele tinha defendido. Tá, ele não pode juntar... Galera, ele não pode juntar seis pontos, mano. Beleza. Tá, vambora. Pelo menos a Kefla, o Bills tirou muita vida, mano. Então o Bills fez o trabalho dele. Ele tinha que fazer o trabalho de deitar dois personagens. Eu não consegui, né? A Kefla tá ali. Vamos. Tá, foca. Ah, por que o dela focou primeiro, galera? Ó que sacanagem. Ó que sacanagem. Vai levar a Videl. É, não levou a Videl. Beleza. Vambora. Já que você usou em mim, eu vou usar em você também. Descontei, galera. Ah, agora a Kefla vai ficar com pouquíssima vida e eu ainda vou ter o Goku criança. Mano, o vídeo era pra ser testando o Bills e o Goat tá sendo a Videl. Pra vocês verem a ironia do destino, né? Opa. É, esse cara, ele é bem Spomerzinho de poder, galera. Boa. Mas tá... Nossa, virei Gago, galera. Mas tá de boa, galera. Meu Deus. Virei até Gago, mas tá de boa, né, galera? Cadê? Tem outro! Ele tava com o time cheio. Nossa. Beleza. Você acha mesmo que eu vou ficar tomando esses ataques aí? Você acha mesmo que eu vou ficar tomando esses ataques aí? Você vai tomar no Goku, filha. Vai tomar no Goku. Eu não vou derrotar ela, mas eu vou arrancar muito dano. Tipo, um dano altíssimo. E vai faltar um pouquinho da vida da Kefla, galera. Tá, dá pra eu ganhar, mano. Tô defendendo, tô defendendo. Ah, que isso, jogo. Que isso. Dá pra ver a mãozinha do Goku defendendo. Ah, sacanagem isso, galera. Tá, agora... É sem dano pra Videl, mano. Beleza. Vamos. Tá. Ai. Beleza. Tá, galera. Aqui eu não tenho nada de energia, então vai ser bem difícil ganhar. Tá, usei a imagem remanescente. Ah, vai, imagem remanescente. Me salva. Boa. Ah, foi ela que pegou eu no counter? Não, ou foi eu que peguei? Tá, vai faltar só um pouquinho da vida da Kefla. Galera, se eu ficar quieto é porque eu tô muito concentrado, mano. Cadê? Cadê ela? Achei. Ah, galera. Ah, galera. Vai levar o Goku. Caraca, mano. Fizemos dois testes com o Bills. Conseguimos ganhar duas solo, mas de time não deu certo, galera. Não deu certo. Eu acho que o Bills é muito bom pra solo. Mas eu joguei muito mal ou eu não sou muito bom com o Bills na partida de PD. Mas é isso, galera. Gostei muito do Bills. Ele é muito bom pra combo. Tem o Ultimate espetacular. Entra fácil no Awakening e ele realmente é bem roubado. Mas é isso. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Comentem mais ideias de vídeos. E até o próximo vídeo. É nóis!